Bom meus amigos, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o ponte que eu ensino a vocês a plantar no composto, só que eu fiquei devendo para vocês ela com a flor aberta, não tive tempo, a vida é um pouco corrida por causa de jardinagem, a gente tem que correr para cá para lá, acabei perdendo as flores naquele dia, quando ela abriu, mas ela está aqui de novo, com a flor aberta, hoje estou com um tempinho, vou mostrar para vocês ela já com a flor aberta, eu fiquei devendo para vocês isso aí, a flor dela não abre muito mais que isso não gente, é só isso mesmo, é um pouquinho só, vocês podem ver, tudo isso aqui é fruto, é o figuinho dela, Esse é o figu dela, a frutinha que ela dá, é uma gracinha gente, é a florzinha E assim gente, é plantada no composto, que eu ensino a vocês a fazer, de granilhas, fica debaixo de sol, sol pleno, não pode pôr na sombra, porque ela não gosta de sombra, ela gosta de sol mesmo, E esse composto, que eu falo para vocês, não retém água, mas retém o calor, retém o calor, é o que elas gostam Então é assim gente, não mais eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês, ela com a florzinha aberta, tem muitas elas aqui, nossa, tem bastante, tem outra aqui ó, Essa está com a florzinha fechada, tem um botãozinho ainda, tem os frutos também, olha que belezinha E tudo plantada nesse composto, sem uma grama de terra, tá bom? Bom, por enquanto é só isso gente, mas eu queria mostrar mesmo para vocês, que eu fiquei devendo para vocês, ela com a florzinha desabrochada, tá bom? Então, por enquanto é só, obrigado a todos Tchau 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 Tchau